Não precisa vir para as câmaras reclamar do que é que seja, mas há muitos clubes que o fazem e acabam por ser beneficiados por isso, mas o Palmeiras não tem isso como política, portanto eu também vou avistir de falar sobre o que é que eu penso sobre a arbitragem brasileira. Em relação ao jogo, eu já falei contigo no início, as perguntas que me fizeste, sabíamos que vinhamos de um mau momento, 4 ou 5 derrotas seguidas, ninguém aqui dentro está acostumado, muito menos o treinador e os jogadores, em função daquilo que tem sido passado recente, mas como também te disse a ti, na nossa vida e no futebol, não há só alegria, há frustrações e é no momento das frustrações que nós vemos quem está connosco e quem não está connosco, é nos momentos das frustrações que nós vemos quem nos apoia incondicionalmente ou quem nos apoia só de vez em quando, mas como sempre fazemos, todos somos um, pelo menos dentro do nosso clube, pelo menos dentro do CT, todos somos um em todos os momentos e eu falei várias vezes com os jogadores ao longo deste período difícil, de derrotas, não de perda de títulos, de derrotas, faz parte, as pessoas que sabem como é que é o desporto, eu não conheço só equipas que vençam, eu não conheço só treinadores que ganhem, eu não conheço só jogadores que joguem bem, nem famílias perfeitas, por isso eu comparo sempre o futebol e a vida, e chegou o nosso momento de sofrer, de sofrer juntos, para aqueles que não querem entender ou que não gostam do Palmeiras ou que são contra o Palmeiras pelo passado recente e por toda a sua história, eu já disse mais que uma vez que houve saídas, houve entradas, há um período de adaptação, há jogadores que infelizmente baixaram de rendimento, alguns por questões emocionais, também já te disse, inclusive a ti, que este foi um mês onde fomos fortemente fustigados, entre aspas, por interesses do clube de estrangeiros em nossos jogadores, que mexe com eles, não há como, há propostas que chegam absurdas, salários absurdos, mexe com todos, mas mais do que isso, é a quantidade de lesões que nós tivemos neste período, que não tivemos em anos anteriores, sabemos que o Dudu não está em forma, e nós sabemos porque é que o Dudu não está em forma, porque precisa de ritmo, precisa de jogar, jogos fora, jogos de pagada mais difícil, vem de uma lesão gravíssima, temos o Estevam com a Seixáben também, vinha numa performance absolutamente extraordinária a ajudar a equipa, ficou lesionado, reporou, voltou-se a lesionar, temos outro caso igual que foi o Murilo, que ainda hoje teve que sair, lesionou-se, recuperou, voltou a jogar hoje, tivemos que o tirar, já para não falar do Piqueires, Piqueires está fora, não joga mais este ano, temos tido problemas também na linha do meio-campo, com algumas mazelas no Veiga, que joga muitas vezes no sacrifício, o Zé, já teve lesionado este ano dor de costas e um problema físico também no adutor, e para não falar, por exemplo, do Mike, é um jogador que nós contamos, mas tem acontecido muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que aqui a segunda parte ficou a imagem daquilo que é a nossa equipa, naquilo que nós acreditamos, e eu enquanto treinador confio nos meus jogadores, confio nas lidanças que tenho dentro, e isso aos nossos jogadores para terem cuidado, porque o jornalismo oportunista vem nestes períodos, onde o treinador está cheio até o treinador, nunca tive problema com nenhum jogador, porque eu falo olhos nos olhos do jogador, digo quando gosto, digo quando não gosto, eu trato os meus jogadores como trato a minha família, e as coisas são feitas dentro do nosso grupo, e é dentro do nosso grupo que está a nossa força, dentro do CT que está a nossa força, e claro, contamos com os 15 milhões ou 16 milhões de torcedores, é para eles que nós também jogamos, é para eles que nós vamos continuar a lutar por títulos, ainda este ano, como temos feito, mas a gente sabe que a vida, e volto aqui a falar, a vida como futebol é feita de alegrias, de tristezas, e já disse isto várias vezes, toda a gente gosta de ganhar dentro do Palmeiras, mas não há nenhum, nenhum dentro do clube que gosta de ganhar mais que eu, nenhum, nem torcedor, nem diretor, nem presidente, nenhum, e a minha função é, dentro deste contexto que agora acabei de vos explicar, para aqueles que são distraídos, para aqueles que são mal intencionados, para aqueles que são oportunistas, para aqueles que querem ver e têm inveja do Palmeiras para aquilo que têm feito no passado e no passado recente, e é nestes períodos que nós temos que ver quem é que está de nosso lado, quem são aqueles que verdadeiramente querem continuar a pertencer e ajudar este grupo a continuar a ganhar. Portanto, a força tem que vir de dentro. Todos somos um, não pode ser só nas vitórias, não é todos ganhamos e o treinador perde. O treinador é o máximo responsável, mas aqui dentro todos temos responsabilidades, desde o porteiro que abre a porta até a presidente, todos nós dentro do clube temos responsabilidades. Eu já falei mais de que uma vez o que é que é a função de cada um dentro do clube. O treinador é o que tem a máxima informação toda, o treinador tem como função escolher os jogadores para jogar, essa é a minha função, quer gostem ou não gostem, mas quem tem a informação toda sou eu. Não é nem jornalista, nem torcedor, nem oportunista, sou eu, essa é a minha função. A função do nosso diretor é ajudar-me na gestão do grupo, é contratar jogadores, é vender jogadores. A nossa presidente, não vale a pena falar que é absolutamente extraordinária, tem mais coragem do que muitos juntos. E a nossa torcida, os 16 milhões que nós temos, queremos aqui já na quarta-feira nos ajudem do primeiro até o último segundo a lutar por o nosso objetivo que é estar na próxima fase. É isto que o Palmeiras vai fazer. Boa noite, Abel. Ainda falando sobre o resultado da partida, sobre a fase que o Palmeiras vinha, o quão importante é esse empate, esse ponto conquistado muito suado hoje na partida, até por ter falado da questão psicológica dos jogadores, que não vem muito bem, o quão importante é esse ponto conquistado fora de casa para a sequência no campeonato e na decisão da Copa do Brasil? Olha, ainda bem que me falas nessa parte psicológica e parabéns à Rebeca que ganhou absolutamente contra uma menina absolutamente extraordinária. Vocês viram que teve problemas emocionais com as críticas e as pessoas acham, e alguns torcedores acham, que os jogadores e os treinadores, quem está dentro do CT, não querem ter resultados, ou que não se esforçam, ou que não dão o melhor. E muitas vezes, e esse é um exemplo de como um atleta que é de excelência, as questões emocionais podem acontecer a qualquer um de nós. E é nos momentos que nós, nos momentos em que nós temos dificuldade, é que nós vemos quem é quem. E nós conseguimos ver os rostos de quem está connosco, e conseguimos ver os rostos de quem só está às vezes connosco. Isto também é importante que nós conhecermos. E essa menina o que fez foi, parou durante um ano, um ano e meio. Porque não aguentava a pressão emocional, a pressão psicológica. E aqui no Brasil isso é um absurdo, porque aqui, muitas vezes, criam-se notícias, inventam-se, dizem que as lideranças isto e aquilo, e só para gerar notícias. Isto é um falso, é ruim, é um jornalismo raso, é um jornalismo baixo. Parece que eu cheguei aqui há quatro dias. Eu não estou no futebol brasileiro há quatro dias. Estou no futebol brasileiro há quatro anos. Eu não estou há quatro dias. Eu não preciso que digam bem de mim. Só preciso que me respeitem como homem, como português. E há quatro anos estou aqui no Brasil. Só isso que eu preciso, que me respeitem só. A única coisa, o que faz os jogadores comigo, o que faz a direção comigo, é isso que eu exijo de outro. Respeito. Porque se não me respeitar, eu também não vou respeitar quem não me respeita. Infelizmente, infelizmente, e eu conheço muito bem quem faz o jornalismo sério, e eu não estou a dizer que sou perfeito. Mas, olhando para o passado recente, acho que tenho acertado mais do que aquilo que tenho errado. Mas peço desculpa pelos erros que eu cometi. Aqui parece que são todos perfeitos. Só os que estão à frente do futebol, treinadores, dirigentes e jogadores, é que são os incompetentes. Portanto, volto a referir mais uma vez. Darei sempre a cara para defender os meus jogadores. Darei sempre a cara, quando for preciso, depois defender como sempre fiz. Mas, mais uma vez, volto a referir, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. E volto a referir mais uma vez, como já disse, este ano vai ser contra tudo e contra todos. Este ano, já preparei os jogadores para isso, vai ser contra tudo e contra todos. Hoje, a tua comissão técnica completou 300 jogos à frente do Palmeiras. Ninguém quer saber disso. E as pessoas só querem ganhar? Então, a minha pergunta vai em paralelo do Palmeiras. Coitada da moça. Hoje, o Roger completou o quarto jogo à frente do Inter, que vem de uma sequência de muitos anos, que um técnico não consegue completar nem mesmo um ano. A média é de oito meses no Internacional. Cultura do futebol brasileiro. Isso eu não vou mudar. Eu queria te perguntar... Cultura do futebol brasileiro, cultura dos dirigentes brasileiros, Cultura da torcida brasileira. Vocês viram o que é que o Lucha disse? Viram? Eu não sou amigo dele. Não sou amigo. Não é literalmente não sou amigo. Não somos amigos. Prestem bem atenção que é que um senhor que esteve na Europa, esteve num clube fraquinho, foi o Real Madrid, não é? Disse, mas aqui ninguém quer saber. Eu já falei numa coisa. Educação. Quer as pessoas gostem ou não, tudo vem da educação. Há quem gosta que é educação e da formação. Eu vou voltar a referir mais uma vez. No futebol e na vida, nós não vamos ganhar sempre. Vamos ter frustrações, desilusões, como eu tenho. Frustrações, desilusões, algumas que entram que nem facas. E eu já disse, eu por dou uma, não esqueço. Completando, eu queria te perguntar como tu te sente vivendo nessa cultura... Camila, quase que esquece a pergunta. ...com 300 jogos à frente do clube, e ao mesmo tempo enfrentando adversários como o Internacional, que tem um técnico com somente quatro jogos. E se tu sente até mesmo 100% de respaldo interno, mesmo nessas semanas como a que o Palmeiras viveu com protestos no CT. Obrigada. Assim, os protestos são... A gente sabe quem são. Vocês veem as caras. Está bem identificado. Entendo. Estão frustrados. Eu também estou. Os nossos jogadores também estão. A única coisa que eu posso prometer aos 16 milhões de trocedores é que vamos continuar o nosso caminho para melhorar os nossos jogadores. Mas também deixa-me dizer-te uma coisa. Que uma coisa é aquilo que a gente ouve, escreve. Outra coisa é aquilo que eu sinto na minha vida... Na minha vida... Diária. Nem em Portugal... Fui tão bem. E eu e a minha família. Fui tão bem. Tratado. Acarinhado. Respeitado. Por agentes brasileiros. Seja de que clube for. Corintianos, palmeirenses, são paulinos, santistas, flamenguistas... Que têm a ver com o respeito. Eu sou mega competitivo, mas respeito os meus adversários. É só isso que eu exijo dos outros. Respeito. Quando tiverem a criticar, critiquem. Escolhi o mal, sustituí o mal. Com respeito. Eu não cheguei ao Brasil... Eu não cheguei há quatro meses. Estou no Brasil há quatro anos. Cheguei no Brasil em 2011. Eu cheguei no Brasil em 2011. Eu cheguei... Vou voltar a repetir. Eu cheguei ao Brasil em 2011. Quando eu cheguei aqui para assinar contrato, já tinha CPF. Quando eu cheguei ao Brasil... As pessoas acham que eu cheguei ao Brasil em 2020. Eu não cheguei ao Brasil em 2020. Cheguei ao Brasil em 2011. É um país absolutamente maravilhoso. Tem pessoas absolutamente maravilhosas. É um país com potencial absolutamente extraordinário. Pena que a evolução, a inovação, a ordem e o progresso que diz lá naquela bandeira... Pena que seja lenta. Mas ela é feita. Ordem e o progresso. Sabe onde é que está escrito isso? Crítica social foda. Progresso. Todo o santo jogo se canta o hino. Pena que nós todos... Sejam gringos, sejam brasileiros, sejam portugueses, sejam italianos, sejam alemães... Eu fazia uma redação no Enem. E muitos são brasileiros. E outros que vieram, filhos de japoneses e que se tornaram brasileiros. Filhos de portugueses que se tornaram brasileiros e têm a família aqui. Que não respeitem a bandeira brasileira e que não respeitem a ordem e o progresso que devia ter. E que devia ser cobrado como cobram no futebol. Pena que não seja assim em todos os setores da sociedade. Pena que não seja. E vou voltar a repetir. Eu não sei só ganhar. Eu vou perder. Eu vou perder muito. Não perde mais não, cara. Pelo amor de Deus. Já faço quatro seguida aí. Vamos lá, galera. Vamos voltar para o papo aqui. Deixa o like no vídeo, por gentileza. E isso, para mim, que o Abel fez hoje, tem nome. É do grego. Como é que é o grego? Do grego Estrategie. Ele foi bem inconveniente com a moça ali. Eu vou ter que pontuar isso aí. Ele foi muito inconveniente com a repórter. Ele deveria ter esperado ela fazer a pergunta. Não ter sido tão escroto com ela ali. Ele foi bem inconveniente. Mas, enfim. Isso que ele fez hoje, rapaziada, chama-se Estratégia pelo seguinte. Ele chamou a atenção para ele. Ele tirou o foco da péssima partida que o Palmeiras fez no primeiro tempo contra o Internacional. Tentando tirar o foco das partidas ruins que o Palmeiras fez contra o Flamengo. Com essa entrevista aí, com essas coisas que ele fala, eu exijo respeito, papapá. Quando ele fala da bandeira, ele está tirando a atenção. Isso é estratégia, tá? Isso é uma estratégia. Isso é um media training, isso. Ele está tirando a atenção do time e colocando a atenção para ele, para a conversa dos debates esportivos nos próximos dias, ser sobre isso. E vocês vão ver que isso foi fingido com sucesso. Quem usa muito essa estratégia? Felipão. Quem usou essa estratégia numa Copa do Brasil 2003 contra o Flamengo? O Luxemburgo. O Luxemburgo, se eu não me engano, não sei se ele perde ou se ele ganha do Flamengo no primeiro jogo. Ele arruma uma puta confusão para ofuscar o resultado e chamar a atenção para ele. É isso que o Abel está fazendo. Ele está isentando os jogadores. Não estou falando que isso é ruim, não. Mas ele está chamando a atenção com essa entrevista, com essas declarações. Porque, rapaziada, quem já é veiaco aí também sabe. Quem já acompanha futebol há mais tempo está ligado que ele está fazendo isso. É uma cortina de fumaça. Isso é uma cortina de fumaça para ele tirar o foco dos jogadores, do momento ruim que o Palmeiras está fazendo e jogando a atenção para ele. Ele fez muito isso no ano passado. Então, agora, ele está usando desse recurso. E eu espero que bem sucedido agora, né? E eu espero que bem sucedida.